E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez. Se você não sabe, eu vou estar lá no Chibicecai, lá em Anápolis, Goiás, junto com o Yuri e com o Guilherme também, beleza? De domingo, agora é dia 6. Vai lá pra me ver. Bom, galerinha, eu acho que vocês estão achando o nome desse vídeo muito estranho, eu também tô achando. Mas vamos lá, o nome desse vídeo é React React Brasil Alta Responde 2, lá do canal do Gabriel Altafim. Tem algumas pessoas que estão pedindo pra ver esse vídeo, então vamos lá. Um, dois, três. Gabriel, você se ama? Olha, pra falar a verdade, há um tempo atrás eu me achava muito bosta, eu me achava muito escroto, mas graças a Deus eu consegui lutar, eu consegui superar esse meu medo e hoje eu amo o que eu vejo no espelho. Sejam bem-vindos ao Primeiro Alta Responde 2, esse programa é maravilhoso que vai responder todas as perguntas que vocês me mandarem, ou pelo menos todas que eu consegui selecionar. É tempo de fazer o vídeo. Antes de começar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like pra ajudar bastante aí na divulgação. E vamos que vamos, não é mesmo? Acabou minha água. Como vocês se sentem quando falam que você só fez sucesso pelo Mauro? Olha, pra falar a verdade, você é a primeira pessoa que tá falando que eu faço sucesso. Enfim, eu não fiz sucesso só pelo Mauro e pra vocês que acham que isso aconteceu... Vim pelo Mauro, vim pelo Mauro. Vim pelo Mauro na casa, vim pelo Mauro na casa. Vim pelo Mauro na casa. Vim pelo Mauro na casa. É o Mauro ali! Vim pelo Mauro na casa. Por que você tá usando batom Mauro? Que merda, mano. Qual o melhor Gabriel Altafim que existe? Olha, eu tô em dúvida entre o Gabriel Homem das Cavernas, o Gabriel que acha que é legal fazer cover do Felipe Dillon e colocar na internet. Não, pensando melhor, o melhor Gabriel Altafim que existe é o que acha que Banana é um acessório de moda. Gabriel, qual o seu estilo de música predileto? Olha, se fosse pra viver só com o estilo musical o resto da minha vida, com certeza esse estilo seria o Tecnobrega. Só com o Tecnobrega você pode cantar qualquer música que você queira. Você não acredita? Então vamos lá. Eu quero ouvir só vocês! O que você acha do React Brasil? Eu amo o React Brasil porque o React Brasil é o React Brasil. Você é o React Brasil. Eu sou o React Brasil. Todos nós somos o React Brasil. Desde os tempos mais primórdios, o ser humano vem reagindo a diversas coisas de diferentes maneiras. Como por exemplo, quando o ser humano descobriu as pegadinhas do João Cléber. E até mesmo as reportagens emocionantes do Gugu. Mas hoje, o ser humano resolveu reagir ao próprio ser humano. Bem, eu reajo desde os meus nove anos, quando eu ganhei o meu primeiro smartphone. A minha água acabou mal, desculpa. Nossa, mano. Desde então, eu nunca mais parei de reagir. E isso acabou se tornando um negócio da minha família. Hoje, eu fechei um contrato com uma grande rede de marcas de água. E elas patrocinam todos os meus vídeos. Eu quero. Eu comecei isso muito recentemente. Eu vi que era um mercado de veras rentável. E desde então, eu nunca mais parei de reagir. No começo, eu tinha movimentos muito ruins e muito duros. Eu não tinha experiência alguma. Então, eu fazia movimentos parecidos com esse aqui. Mas hoje, eu tenho novos movimentos. Como, por exemplo, esse. Oh, meu Deus. Isso é incrível. Oh, é muito irado. Cara, é nóis. Mas hoje, reunimos duas pessoas para fazer algo inédito. Eles irão reagir. Ai, eu acho que eu ia ser o que é. Isso é. React. React. Pra sim. Ai, não. Véi, não. E aí, galerinha. Beleza? Camarando mais uma vez. E bom, a batalha de youtubers voltou, não é? Dessa vez, vamo lá. Eu moro em muçulmano. Já tem muito tempo que eu tava esperando por isso. Então, vamo lá. Um, dois, três. Batalha de youtubers. Batalha com o muçulmano. Que bosta, mano. Porque eu gosto de batom. Muito legal. Quer passar um pouco? Batom são legais. Se você é mulher ou homem, faz batom. Quer passar um pouco de batom? Não, vai. Batom não é legal. Fica um negócio estranho na boca. Beijar um gulia de batom é uma coisa. Passar batom na boca, não. Você me sentindo... Não. Nossa, meu amor ficou tão bonito. Vontade de me beijar. Você tá me comendo ali, ó. Eita. Isso aí, aconteceu depois de conhecer os batom, sabia? É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Agradecer a pequena participação do Mauro na casa. Muito mais por emprestar a casa dele pra eu gravar esse vídeo. Obrigado, casa. Obrigado, casa. Ai, eu vou ficar calado. Não! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Me siga em todas as redes sociais e não esquece de fazer sua pergunta com a hashtag Alta Responde pra aparecer no próximo vídeo de perguntas e respostas. Um grande beijo no seu coração, agora de batom e até semana que vem. Tchau! Ai, Deus. Vamos lá. Agora só uma coisa, Alta. Você perdeu. Vocês não foram as primeiras pessoas do mundo a fazerem um react de um react. Tem muito canal lá fora que faz isso. Muito canal. Mas geralmente não são canais de react que fazem isso. Por exemplo, o Pentatonix. Lá no Define Bros teve o Teams React to Pentatonix. E dois membros do Pentatonix tem um vlog, que é o Super Fruit. E aí eles fizeram um Super Fruit React to Pentatonix, ou PIC. Que é praticamente um Pentatonix React to Teams React to Pentatonix. O QSI, se vocês sabem, o QSI que joga FIFA por aí, ele já fez um QSI Reacting to Teams React to QSI. A mesma coisa, é um react de um react. Vocês não são os primeiros a fazer isso. Mas eu gostei das referências. Obrigado. A água tá aqui, mas o copo já tava vazio. Desculpa aí, Mauro, mas eu acho que você não consegue fazer isso aqui. Consegue? Você não consegue fazer isso aqui. Bom, galerinhas, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande. Se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários. Ou fala comigo no Twitter, arroba reactbrasil. Bom, galerinha, essa foi a minha ração, a React React Brasil. A Alta Responde Número 2 lá do canal do Gabriel Alta Fim. Espero que vocês tenham gostado. Thank you! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!